No vídeo de hoje eu vou falar sobre todas as formas de se evoluir um stand que aparece em Jojo. Então sabendo disso, vamos lá! A forma mais simples de se evoluir um stand é a evolução natural que pode ocorrer com basicamente todos eles, que deriva do potencial de desenvolvimento que cada um possui, que mede as possíveis funções de um stand, a utilização das suas habilidades e as possibilidades de melhorar suas capacidades gerais. Um exemplo de stand que evolui naturalmente ao longo da obra é o Star Platinum, que durante a luta contra o The World acabou aprendendo a parar o tempo. O próprio The World mesmo é um exemplo disso. Um dia ele estava treinando as suas habilidades e simplesmente viu que podia parar o tempo. Outro stand que visivelmente passa por essa evolução é o Gold Experience, que aprende a criar órgãos e partes corporais através de matéria inorgânica durante a luta contra o Babyface. Um grupo bem seleto de pessoas possui a capacidade de fazerem seus stands evoluírem naturalmente e sofrerem uma metamorfose, desbloqueando várias formas de um mesmo stand, cada uma com uma habilidade mais forte e cada versão desse stand vai se chamar Ato. Geralmente os usuários desses stands são indivíduos com um espírito de luta fraco, mas com um potencial muito forte de desenvolvimento espiritual. Existem dois casos assim na série, o Ecos do Coit e o Tusk do Johnny. O Ecos foi desperto após o Coit ser acertado pela flecha, quase morrer por não ser digno e então ser curado pelo Jusk. Essa situação incomum fez com que a forma inicial do seu stand fosse um ovo que não tinha poder algum. É só quando o Coit tem que defender a sua família que o stand é desperto e então surge o Ecos Act 1, que tinha o poder de escrever em qualquer superfície, fazendo as palavras ou numa topéia se repetirem continuamente, representando o som das palavras. Mais pra frente na história, o Coit é feito de refém e então seu stand evolui para o Ecos Act 2 para que ele pudesse defender. Esse stand então passa até o poder de escrever um efeito sonoro em qualquer superfície, podendo transformar as propriedades físicas do objeto para o que aquele efeito sonoro indicava, representando o significado das palavras. E por fim, durante um confronto contra o Sheer Heart Attack, que colocava a vida do Coit e do Jotaro em perigo, o seu stand evoluiu pela última vez para o Ecos Act 3, que tem o poder de aumentar o peso das coisas, representando o peso das palavras e marcando a evolução do Coit, de alguém que mal conseguia se impor, para alguém que finalmente consegue ser ouvido e se defender sozinho. Já o Tusk é desperto após o Johnny entrar em contato com o braço esquerdo do cadáver santo, garantindo a ele o Tusk Act 1, que permitia que ele embutisse as suas unhas com o Spin. Todas as outras evoluções vão vir conforme o Johnny aprende mais sobre o Spin. O ato 2 vem quando ele aprende a aplicar a lógica do retângulo dourado, o ato 3 vem quando ele atira em si mesmo usando a lógica do retângulo dourado, e o ato 4 vem quando ele consegue utilizar o Spin dourado para usar a rotação infinita nos seus ataques. As flechas de stand foram criadas através de um meteorito que possui um vírus que permite despertar um stand em qualquer criatura viva que for perfurada por ela, desde que o alvo tenha força espiritual o suficiente. É deixado a entender que as flechas possuem vontade própria, procurando alvos específicos que caso perfurados irão resistir aos seus efeitos. Existe uma certa incerteza sobre os efeitos de uma segunda perfuração da flecha em um usuário de stand. Um dos efeitos possíveis é que nada aconteça, como quando o Diorno foi atingido pela flecha durante a luta contra o Black Sabbath. Outro efeito possível é que ele desperte uma nova habilidade, como foi o caso do Kira, que conseguiu desbloquear o Bites the Dust, uma habilidade capaz de criar um looping temporal que nasceu da vontade dele de apagar os seus erros e poder continuar escondido. E por fim, o último efeito possível é que ele mude completamente de forma e ganhe habilidades completamente diferentes da sua original. Esses stands são chamados de stands requienes. O primeiro caso aconteceu com o Ponareff e o seu Silver Chariot, que perdeu suas habilidades anteriores e se tornou um stand com a capacidade de manipular almas, nascendo da vontade dele de proteger a flecha com todas as suas forças. O segundo caso aconteceu com o Diorno e o seu Gold Experience, que manteve suas habilidades anteriores, mas ganhou a habilidade de desunificar qualquer ação realizada contra ele, nascendo da vontade do Diorno de derrotar o Diablo. É revelado na história que o Dio conseguiu descobrir uma maneira de atingir o céu, que nada mais é do que uma forma de conseguir um stand capaz de resetar o universo, deixando as informações gravadas em um diário. Eu explico com mais detalhes o significado das passagens do diário como um todo no vídeo que está aparecendo aqui no card. Mas eu vou lê-las aqui e dar uma breve explicação. O que você precisa do meu stand, The World? O que você pode encontrar além dos poderes do meu stand, é onde você deve ir para encontrar o céu. A necessidade de utilizar o The World é pela propriedade de parar o tempo que ele possui, sendo essa uma forma de manipular a gravidade. Na história, ele é substituído pelo osso do Dio, que provavelmente ainda possuía resquícios da alma dele e por extensão do seu stand. O que você precisa é de um amigo confiável. Ele deve ser alguém capaz de controlar seus próprios desejos. Ele deve ser alguém que não esteja interessado em poder político, fama, riqueza ou desejos sexuais. Deve ser alguém que coloque a lei de Deus acima da lei dos homens. Irei eu, o Dio, ser capaz de encontrar alguém assim algum dia? Aqui ele se refere ao PUT. Todos esses requisitos são necessários para que o escolhido não traísse o Dio nem o plano. O que eu preciso é da vida de mais de 38 pessoas que tenham pecado. Isso é porque aqueles que pecaram abrigam uma grande força dentro de si. Na parte 1, o Dio diz que as pessoas massas se tornavam os zumbis mais poderosos. Então, provavelmente foi daí que ele tirou essa conclusão. O que eu preciso são de 14 frases. Escada em espiral, besouro rinoceronte, fila da desodolação, torta de figo, besouro rinoceronte, via dolorosa, besouro rinoceronte, ponto de singularidade, dioto, anjo, hidranja, besouro rinoceronte, ponto de singularidade, e imperador secreto. Vou gravar essas palavras no meu stand para não me esquecer. Todas as palavras estão relacionadas a acontecimentos religiosos ou a conhecimentos de física. Gravar essas palavras no seu stand seria uma forma do Dio manter na sua alma os objetivos da sua busca. O que é mais necessário é coragem. Eu preciso ter a coragem de destruir o meu stand momentaneamente. O meu stand, quando se desintegra, irá absorver as almas dos 38 pecadores e irá dar nascimento a algo completamente novo. A coisa que nasceu irá despertar, ele irá demonstrar interesse nas 14 palavras que o meu amigo irá proferir. O meu amigo irá confiar em mim e eu me tornarei o amigo dele. Esse processo é necessário pro nascimento do bebê verde e posteriormente pro surgimento do stand Seamon, capaz de manipular a gravidade e sendo um pré-requisito pra atingir o plano final. Por último, eu preciso de um local apropriado. Latitude norte, 28 graus, 24 minutos. Longitude oeste, 80 graus, 36 minutos. Vá até lá e espere a lua nova. Esse é o momento em que o céu virá. O local descrito é o Cabo Canaveral, local de lançamento da maioria dos foguetes, que foi escolhido por ser o mais próximo da linha do Equador, o que faz com que os foguetes gastem menos combustível. Já a lua nova é o período em que o sol e a lua estão alinhados com a Terra, aumentando a sua influência gravitacional sobre o planeta. Caso bem sucedido em seguir todas as etapas do plano, você será capaz de desbloquear o Made in Heaven, um stand que tem o poder de controlar todas as forças gravitacionais do universo, conseguindo fazer o universo colapsar e se reiniciar. O objetivo do Dio com isso era criar um universo onde todos têm consciência do seu destino. Nunca é dito como que o Dio conseguiu essas informações, mas fato é que ele conseguiu desenvolver uma maneira muito complicada de obter um stand muito poderoso. Na parte 7, o Cadáver Santo meio que substituiu as flechas como objeto responsável por conferir os stands aos usuários. Caso uma pessoa consiga reunir todas as partes que estão espalhadas pelos Estados Unidos, ela vai ganhar um stand que garante uma sorte divina ao usuário. No caso da Lucy Steel, foi o seu stand Ticket to Ride, que a protegia fazendo com que uma série de acontecimentos improváveis acontecessem para favorecê-la. Já no caso do Valentine, ele evoluiu o seu stand D4C para o D4C Love Train, que criava uma dimensão que o deixava praticamente invencível e era capaz de redirecionar qualquer ataque feito a ele para outro alvo na forma de azar. E a última forma de evoluir um stand é através da troca equivalente, um fenômeno que pode ocorrer de diversas formas, mas o que a gente viu agindo em stands foi através das paredes oculares. Fizeram um stand do Josefumi, o Soft and Wet, se fundir com o Killer Queen do Kira Yoshikage, fazendo com que ele ganhasse parte das suas habilidades. E antes de terminar o vídeo, eu não vou pedir para você se inscrever nem nada do tipo, mas sim para ajudar uma família que está precisando muito de ajuda para conseguir um diagnóstico de autismo para o filho, para poder ajudar ele adequadamente. Eles estão quase batendo a meta, e se cada um de vocês puder ajudar só um pouquinho, vocês vão poder fazer a diferença. A gente não pode evoluir um stand na vida real, mas a gente pode evoluir como pessoa, e ajudar o próximo com certeza é uma das formas. O link da vaquinha vai estar aqui nos comentários, então ajuda lá se você puder e compartilha com quem puder também. Um forte abraço e até a próxima.